No estudo, há dois momentos de tremenda importância. O momento em que assimilamos as palavras que todos usam para se comunicar em uma dada língua e o momento em que tomamos posse verdadeira dessas palavras, empregando-as num sentido próprio e pessoal. Assim começa o texto que nós vamos ler e comentar hoje aqui, que é Estudar é dar nome às coisas. Eu sou o professor Mário, vamos então analisar este texto aqui, que é, digamos assim, uma certa continuação do último e que nós tratamos sobre os nomes. Então aqui a temática está próxima. Vamos ver aqui qual é o viés deste texto. Entendamos agora melhor tudo isso. Assimilar é conhecer as palavras e os objetos a que se referem. Na realidade. Certo? Então eu falei ali que existe um momento de assimilação e existe um momento de apropriação. Digamos assim. Um é mais passivo, embora não totalmente passivo. Outro é mais ativo, embora não totalmente ativo. Também é relativo. Mais ativo, menos ativo. Então o momento de assimilação é esse em que nós tomamos conhecimento das palavras e dos objetos. Isso vem desde a infância, passa pela adolescência, entra na vida adulta e nós vamos conhecendo palavras e conhecendo palavras enquanto nós continuarmos estudando. Enquanto nós continuarmos tendo interesse na realidade e querendo desvendá-la, chegar ao seu íntimo mais profundo. Certo? Nós podemos parar, simplesmente estudar e nos contentarmos com aquele jargão que nós já temos. Ou como nós dizemos assim, com aquele vocabulário que nós já temos. Então as nossas ideias vão estar fechadas ali. Certo? E vão, digamos assim, nos cegar para o resto. Se nós não, simplesmente, em algum momento decidirmos furar essa mesma redoma que nós criamos para nós mesmos, que é a redoma do nosso vocabulário. Então estudando nós aumentamos o nosso vocabulário, aumentamos o nosso campo de visão, por consequência. Assim, aprendo que cadeira é o nome que todos usam para denominar aquele imóvel em que me sento para comer, ler e escrever. Agora, se escuto a palavra botão e não sei a que ela se refere, ainda não a assimilei. Então vocês vejam qual a diferença entre assimilar e não assimilar. Cadeira, eu sei ao que se refere. Não só na minha cabeça, não é só que eu imagino uma coisa na cabeça, mas quando eu olho na realidade, aquela ideia que está na minha cabeça de cadeira, eu identifico de vai, isso aqui é uma cadeira. Certo? Primeiro juízo que eu posso fazer sobre uma coisa individual. Isso aqui é uma cadeira. Então eu já sei o que é aquilo. Agora, quando alguém me vê com a palavra botão, eu não sei o que é. Então, eu não assimilei ainda a palavra. Para mim é só um som. Vejam aquela distinção que eu disse. Palavras não são só sons. Enquanto elas, para nós, são apenas som, elas ainda não são uma palavra. Elas são som. Elas só ganham o caráter de palavra quando nós sabemos a que a palavra se refere. Vejam quão importante. É somente quando eu descubro que ela se refere a um país no coração da Ásia, que faz divisa com a China e a Índia, que começo a assimilar. Então, se alguém diz assim, é um país. Ah, um país eu sei o que é. Então, eu já tenho uma noção. Eu ganhei uma noção aí. No coração da Ásia. A Ásia eu sei que também é um continente. Então, ele está dentro daquele continente, um país ali dentro, que faz divisa com a Índia e com a China. Então, se eu tenho alguma noção de geografia da Ásia, eu já posso começar até a situar ali. Imagino que seja mais ou menos por aí, naquela faixa ali do Himalaia, sei lá o quê. Ali onde tem aquela divisa. Certo? Deve ter um país ali chamado Butão. Depois eu vou lá e olho o mapa para conferir. Hoje em dia é fácil ter acesso ao mapa. Certo? Eu posso conferir certinho. Aqui, está aqui o país aqui. O país divisa com a China e com a Índia. Está perto ali do não sei o quê. Bangladesh. Certo? Daí eu entendi. A palavra... Aí o som, Butão, para mim, se transformou em uma palavra. Ela já adquire um sentido. Eu não sei praticamente nada da história do país, nada da sua economia, nada da sua arquitetura, da sua arte, da sua culinária. Mas eu sei que é um país ali. Já tem algumas notas. Já é uma palavra para mim. Eu posso querer estudar isso mais a fundo. Posso não querer. Vou ter só umas notas muito gerais sobre o assunto. Mas isso aí é assimilar a palavra. Certo? Bem, isso leva algum tempo e muita leitura. Especialmente de literatura de ficção e de estudo de gramática e filologia. Se quero alcançar um nível alto de domínio nesse campo. No campo da assimilação. Como eu aprendo muitas palavras? Lendo muitos livros. Em primeiro lugar, os livros estão cheios de palavras. Não é isso? Mas especialmente as de ficção. Então nós podemos descobrir muita coisa sobre países diferentes, regiões diferentes, culturas diferentes, pela literatura desses lugares. Por mais que as histórias sejam ficcionais. Em geral, se não é uma história completamente fantástica, como a do Tolkien da vida, que se passa em um outro mundo, em uma outra realidade. Se se passa aqui na Terra a história, se é uma história que tem algum pé na nossa realidade. Eu vou aprender alguma coisa do local onde a história se passa. Certo? É muito verossímil isso aí. Não é nada de muito estranho. Então no campo da ficção, mas esse eu quero o campo mais técnico. História do botão. Da sua cultura, da sua culinária. Patati, patatá e tal. Não sei o que. Tudo isso. Mas também pelo estudo da gramática e da filologia. Nós podemos ler livros de filologia que também se aprofundam em algumas palavras específicas da língua. Em várias palavras específicas. Então eles ficam dizendo, ah, esta palavra aqui serve mais para o tal contexto. Que é aquela mesma coisa. Qual a diferença entre rigoroso, severo, certo? E alguma outra aí, né? Tem outras palavras do mesmo campo semântico. Tem alguma diferença? Aí um filólogo vai lá e dizer, olha, rigor a gente usa mais para estruturas físicas. Severo nós usamos mais no contexto moral, por exemplo. Austero nós usamos mais para descrever uma aparência, como roupas austeras, coisa assim, certo? Então ele vai colocando, vai dando matizes da palavra, certo? Isso livros de filologia fazem. Porém a coisa não se resume a assimilar o vocabulário de uso comum e mesmo técnico. Porque em dada altura dos estudos vou ter que ser mais ativo e começar a nomear valorativamente as coisas que me rodeiam e com o que me relaciono. Existe um nomear valorativo. É isso que eu chamo aqui de se apropriar das coisas. Tá? Vamos dar um exemplo. Então, nomear valorativo quer dizer dar um nome que tem um valor, que já traz uma carga de valor. Certo? Porque então se eu chamo alguém de severo, hoje em dia o campo valorativo dessa palavra está um pouco dúbio. Geralmente é severo. Antigamente era uma qualidade positiva, em diversos contextos. Hoje em dia nós falamos de alguém severo, nós já imaginamos uma pessoa turrona, tacanha, chata, pesada, estraga prazeres. Nem sempre foi assim. Essa palavra já significou o suprimento de uma pessoa que era séria mesmo. Claro. E ser severo assim, cobrar aquilo que é justo. Aquilo que é da moralidade e tudo mais. De si mesmo, em primeiro lugar. E dos outros. Entendeu bem? Isso aí já foi tido como uma coisa mais positiva. Hoje em dia já não é tanto. Mas é dar um nome que tem um valor. Não só um nome frio. Objetivo. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que se relaciona sexualmente com outras fora do compromisso do casamento e pensa que não faz nada demais, pode chamar aquilo que faz de sexo casual. Aquela que está ciente de que faz algo moralmente irrepreensível, sabe que o nome correto é aquele que dói ao pronunciar. Fornicação. Então, sim, hoje em dia também a palavra fornicação já está naquele negócio. Já foi alvo de muito deboche, certo? Principalmente das pessoas que gostam de sexo casual. Então, olha só essas coisas dessas pessoas aí, moralistas, atrasadas, não sei o quê. Essa palavra já tem um... Ela sempre foi negativa, mas hoje em dia ela traz uma carga negativa nova, né? Que é meio do deboche, do escracho, né? Quem fala essa palavra. Mas esse é o nome certo, técnico, né? Até do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista moral e valorativo, tá? Então, não é sexo casual, ao menos para quem segue, uma moral de tipo religioso, como a nossa aqui no Ocidente, que é cristã. O homem que se entrega aos prazeres pode considerar tudo o que faz uma gratificação. Mas aquele que o faz com o mínimo de consciência sabe que tem, na verdade, complacência. Então, sim, porque a vida não é um mumuzinho. Segue o texto aqui. Então, sim, gratificação. Estou me gratificando, estou me dando a satisfação, me dando o prazer de fazer tais coisas aqui. É porque, afinal de contas, a vida é isso. É eu obter o maior prazer possível. Então, a pessoa pode chamar aquilo de gratificação. O termo correto, para quem tem consciência de que a vida não é simplesmente prazer, buscar prazer e fugir da dor, fugir da dor como quem foge, como o diabo foge da cruz, sabe que o que ele faz, ele pode até fazer, ele pode até se entregar aos prazeres, não conseguir se dominar, se refrear. Mas ele sabe que ele está sendo complacente consigo mesmo. Ele está simplesmente, olha, sou fraco, vou me entregar com consciência de que estou fazendo algo errado. Estou sendo complacente. Estou sendo benévolo com a minha própria fraqueza. Mas ele sabe que é uma fraqueza, pelo menos. Então, isso aí já é um degrau um pouco melhor na escala das coisas, né? Porque é um nome verdadeiro. Mas, em sentido positivo, também temos de fazer isso. O que é o estudo para mim? Algo chato e deprimente? Um passatempo? Uma questão profissional? Uma devoção de vida? Então, dependendo de como nós qualificamos o estudo, o estudante, adolescente, vai pensar que é algo chato e deprimente. É meio natural para ele. E é bom para ele que ele faça coisas chatas e que o deprimam, não no sentido clínico da palavra, mas que vá contra as suas pulsões mais imediatas, nesse sentido. É algo que vá contra aquilo que é esse prazer tão típico, essa busca pelo prazer tão típica da adolescência, do começo, da fase adulta. É bom para ele que ele esteja fazendo aqui naquele momento, porque, cara, tu é obrigado a isso, os teus pais mandaram tu fazer, e é bom. Segue essa disciplina, lá na frente tu vai ver que isso foi bom, tá? Mas ele vai qualificar sim. E se é assim que tu, que escutas aqui, qualifica também ainda, como se fosse adolescente, os estudos? Bom, aí a tua visão dos estudos vai ser uma. Se tu chamas de um passatempo, que é uma palavra um pouco melhor, passatempo é uma palavra mais positiva, as pessoas se entregam aos passatempos porque acham bom, né? Podem não achar que é o sentido da vida, mas é algo bom. Então, de vez em quando eu estudo um pouquinho, né? Para também, para mexer um pouco, fazer o cérebro trabalhar um pouco, né? Tal coisa aí, eu me divirto lá, lendo, sei lá, sobre o que. Alguma curiosidade das civilizações no centro da Terra, da época dos dinossauros e não sei o que. Se entrega alguma teoria mais ou menos maluca ou esdrúxula, muitas vezes, né? Uma questão profissional, às vezes é isso, a pessoa é um advogado, ela tem que passar a vida inteira ali em meio aos livros de direito, de estudo constitucional, sobre atuar em relação às leis que vão surgindo. Então, ele está sempre estudando alguma coisa, está sempre investigando até alguns assuntos, né? Se aprimorando, aprimorando a sua oratória, alguma coisa assim, tá? Mas é uma questão profissional apenas, né? Porque ele vai ganhar mais dinheiro com aquilo, tá? É bom, até certo ponto. Mas não é o sentido último que um estudo pode ter, tá? Por quê? Porque ele pode ser também uma devoção de vida. Nós podemos fazer aquilo porque, olha, fazer isso faz bem para a minha alma, aprimora a alma, né? Mas também eu faço isso porque, sei lá, por alguma devoção pessoal de que eu entenda que Deus é a verdade, Deus é a sabedoria, então eu quero estudar como, com a finalidade de me aproximar dessa sabedoria, sabendo que eu nunca vou personificar isso, mas eu posso me aproximar dela, então eu tenho essa devoção pessoal, né? Devoção à Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria, e ao Cristo, que é o Verbo Divino, né? Minha devoção a eles me impede a estudar e aprimorar a minha alma pelo meio do estudo intelectual mesmo, né? Isso é raro hoje em dia? Sim. No Brasil parece que é raríssimo porque é uma coisa muito distante da vida da maioria das pessoas. A maioria das pessoas está pensando na questão profissional, isso é o melhor das hipóteses, né? As pessoas estão pensando na sua vida profissional ou em tocar uma empresa, muitas pessoas estão pensando em passatempos, e podem colocar o estudo, mas dificilmente vai estar ali, tem muitos outros passatempos mais, que nos fazem passar mais o tempo, né? Fazem o tempo passar mais rápido, mas o estudo faz o tempo ficar mais lento. E há também aqueles que estão só na depressão mesmo, né? Que estão só, que para quem tudo é chato, tudo é deprimente, a vida não tem sentido, eu só sofro, e fica ali cultivando as suas misérias, o seu sofrimento mesmo, e passa o dia inteiro achando as razões de ele sofrer tanto, e nunca procurando os meios de sair de uma situação ruim, né? Perceba a diferença, continua o texto, conforme o nome que eu dê ao que faço, assim será a atitude e as emoções que terei em relação aos estudos e quaisquer outras atividades, né? Então é isso, se eu digo, eu vou estudar por devoção, pode ser que no primeiro momento eu falhe várias vezes e deixe de estudar, esqueça de estudar, não tenha forças, mas se eu mantiver na minha mente essa ideia, eu vou fazer isso por uma devoção, seja religiosa, seja pelo menos idealista, idealística, aos poucos a minha força vai aumentando, a minha energia naquele campo do estudo vai aumentando. Agora, se eu ficar sempre lamentando, ah, isso tudo é chato, né? Até queria, mas é chato, aí as tuas forças vão diminuindo, vão diminuindo, as tuas emoções também vão se tornando negativas em relação àquilo, né? E o que tu queres é que as tuas emoções fiquem positivas em relação ao estudo, porque é isso que vai te dar impulso, é isso que vai gerar energia para que tu tenha uma atitude diferente, é as tuas emoções que fazem isso, são mais ou menos essa gasolina da alma, e se a gasolina é ruim, é que tu põe naquele reservatório ali dos estudos, ou não põe nada, não vai estudar, certo? Tem que colocar essa gasolina do pensamento, não, isso aqui eu vou fazer por isso, pode ser por questão pessoal, para eu passar no concurso público, eu vou estudar aqui as leis, o que tem que estudar, um pouco de português, um pouco de matemática, e tudo, ou mais, já vai dar uma energia a mais, porque isso aí já é uma finalidade, é melhor do que ficar na depressão, da inação. E assim termina agora, assim, conhecer o nome que todos usam e dar o nome valorativo, vão dizer muito sobre o rumo das nossas vidas. Então, isso sim, dá o rumo na vida, né? Se eu fico só me lamentando nos meus pensamentos, e sofrendo os meus sofrimentos passivamente, sem dar um outro nome àquilo, sem dizer, olha, esse sofrimento foi até aqui, a partir de agora eu vou estudar, sei lá, procurar um emprego, porque isso é bom, sei lá, vou procurar, eu vou sair para fazer amigos, porque eu não tenho nenhum, para procurar, quem sabe daqui a pouco eu encontro um potencial cônjuge para mim, tudo isso talvez esteja faltando na tua vida. Sim, mas para não inverter na tua cabeça os teus pensamentos, e não é aqui mero pensamento positivo que eu estou dizendo, mas é colocar o pensamento, é pensar naquilo, e pensar, não, eu vou estudar aqui, eu vou ter que pegar um livro, vou ter que abrir o caderno, vou ler, vou anotar alguma coisa aqui, vou marcar uma página, vou procurar outros livros, vou procurar a bibliografia do assunto, vou ver um vídeo na internet, começar a colocar toda essa energia, essa imaginação, esse pensamento, dar esse nome correto e positivo para a coisa, se eu fizer isso, não vai dar, se eu fizer isso, a situação vai melhorar, certo? Então essa é a questão, primeiro tem que saber o nome das coisas, tem que saber o que é estudar, tem que saber o que vai estudar, isso é assimilação, depois tu coloca o nome certo, aquilo, vai ser uma devoção, vai ser uma questão profissional, vai ser um passatempo, vai ir com vocês, ou qualquer outro nome que vocês possam encontrar aí para isso, o homem é esse ser que dá nome às coisas, isso está lá no Gênesis, capítulo 2 do Gênesis, bem lá no comecinho dos tempos, função do homem, dar nome às coisas, também tem esse sentido, dizer o valor de cada coisa na realidade, objetivo, e na tua própria vida, dar o nome às coisas, é isso, certo? Se gostou, curte e compartilhe aí, nos vemos na próxima, até mais!